Para a prescrição dos números mágicos do SEATA, é muito importante, primeiro, um bom diagnóstico, são muito importantes um bom diagnóstico em termos de medicina tradicional chinesa, as imagens dos trigramas, depois aplicação dos cinco elementos, estimulando, tonificando, ou sedando, melhorando a circulação. Entra também a correspondência entre os trigramas e partes do corpo e para complementar os zeros com a finalidade de estimulação, ativar mais o yin, mais o yang, ou apenas circulando chi e xue. Aqui está um super resuminho dos trigramas, com a sua imagem e simbolismo e partes do corpo. O um, que é o yang, representa o céu, o poder e a cabeça. O dois, tui, simboliza os lagos, pântanos, alegria e a boca. Três, o li, é o fogo que traz brilho e melhora a visão. Quatro, o zen, que é o trovão, que chacoalha tudo, tem relação com os pés. Cinco, é o chum, o vento, que infiltra através de todas as fissuras e orifícios, tem grande movimentação e que ativa a coxa, a coxa, o quadril, as nádegas, onde existem grandes movimentos. O seis, que é a água, é o rim, são genitais, energia ancestral, tem ligação com os ouvidos e senta o água, corre para baixo, é o inverno, o frio, o frio, a escuridão, o perigo, o medo, o abismo, as cavernas e também, outro lado, a coragem. Depois, o sete, que é a montanha, que é alta, sólida, é a conclusão de um processo e um reinício, corresponde às mãos. E agora o oito, o kum, que é a terra, simboliza o baço, o abdômen e a flexibilidade, a sutileza e a abrangência e acolhimento. Vou apresentar agora os trigramas, segundo par de complementaridade. Primeiro par, trigrama um, tian, representando o céu. Agora, trigrama oito, o kum, representando a terra. O tian é totalmente yang, o kum é totalmente yin. Céu, indica poder, força, enquanto o kum, sendo terra, é receptivo, contém todos os objetos e nutre todos os seres vivos. Trigrama sete, o game, é a montanha, significa obstáculo, estabilidade, solidez, serve para bloquear os outros movimentos, mas também significa finalização do processo e reinício de novos projetos. O game é uma linha yang em cima de duas linhas yin, significando grande acúmulo, grande acúmulo de minerais e de conhecimentos. O trigrama complementar do game é o 2, tui, que é o lago. É uma linha yin em cima de duas linhas yang, como se fosse água cercada de terra. E esta água pode infiltrar e amolece a terra, favorece o crescimento das plantas e o povo vai ter uma boa colheita no outono. E vão estar todos contentes e felizes. E vai haver harmonia e paz na terra.